Agora o assunto é violência contra a mulher. Esse ato covarde aumentou na pandemia e na maioria das vezes acontece em um espaço familiar. O Elton Moreira conversou com um psicólogo para entender como ficam as crianças que presenciam essas agressões. Nos últimos dias a gente vem acompanhando vários casos de violências domésticas. Um desses atos que se destacou recentemente foi envolvendo o produtor musical, o DJ Ives. A sua ex-mulher, a Pâmela Gomes, denunciou a violência e compartilhou os vídeos da agressão nas redes sociais, que inclusive algumas vezes acontecia em frente à filha do casal de apenas nove meses. Para a gente saber quais os impactos desses atos que pode causar as crianças, a gente convidou o psicólogo Eber Marques. Eber, muito obrigado pela sua participação e hoje eu começo perguntando, Eber, quais os reflexos à violência doméstica, física e psicológica pode impactar aí na vida dessas crianças? Realmente, essa violência física e psicológica que acaba a criança vivenciando afeta bastante nesse comportamento da criança. Ela está assistindo, ela está vendo ali esses conflitos, ela está ouvindo esses episódios de violência que causam bastante estresse para a criança ali. Nesse período, nesses últimos dois anos, 2020 e agora 2021, as pessoas passam mais tempo em casa, as famílias passam mais tempo em casa e o índice de violência vem aumentando em relação a isso e atrapalha bastante esse convívio familiar. Então, assim, é um período complicado que nós já estamos vivendo, que é a pandemia. E tem pessoas que estão passando essa violência em casa, sem poder sair. Eber, e quais os impactos de viver em um lar violento? Isso pode passar de geração para geração? A criança pode crescer com esse sentimento de violência? As crianças, elas, quando começam a ter uma noção um pouco maior sobre essa violência que vem sofrendo, elas acabam intervindo nesse relacionamento dos genitores ali. E a partir da idade vem diminuindo um pouco. E a forma desse amor que ele está aprendendo ali, de lidar com esse relacionamento familiar, conjugal, está sendo moldado, está sendo apresentado de uma forma diferente para essa criança. E presenciar a violência é uma forma também de abuso psicológico? Vivenciar, ver, ouvir, estar nesse ambiente violento traz muitos prejuízos. Tem alguns pesquisadores que até falam que entram no mesmo patamar de uma violência física, esse aspecto dessa violência psicológica. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado, cuidar das nossas crianças, cuidar de todo esse aspecto emocional, que os filhos são os bens mais preciosos que nós temos, e cuidar desse aspecto emocional, desse aspecto psicológico, e auxiliar eles nesse sentido. Tá certo, Heber. Muito obrigado pela sua participação e por todos os esclarecimentos aqui com a gente. Pessoal, só lembrando que em caso de violação dos direitos humanos e agressões, existem a Central de Atendimento à Mulher. O telefone é o 180 e você pode ter acesso a diversos serviços de apoio. Então, em caso de violência, não deixe de denunciar. Telefone é o 180.